Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor José Augusto Guilhom Albuquerque. Seja bem-vindo, professor. Professor, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. O professor Guilhom Albuquerque é formado em filosofia pela Universidade Nacional no Rio de Janeiro. Depois ele seguiu uma trajetória internacional importante, esteve na Universidade Católica de Luvã. Foi professor da Universidade de São Paulo na área de relações internacionais, ciência política. E agora ele está como fellow do Centro de Estudos Avançados da Unicamp, cuidando de questões relativas ao Brasil-China. E também, mais em termos gerais, sobre relações internacionais. O nosso tema de hoje, professor Guilhom, é sobre o sistema internacional nos dias de hoje. Então, gostaria de começar com essa questão. Por que falar em sistema internacional? Então, a ideia de sistema internacional é de que as relações entre os países não dependem apenas de cada país, nem de um eventual adversário, o vizinho. Mas existem procedimentos, existem relações de poder, relações de colaboração, relações de conflito, que têm a ver com a forma como o sistema de países, o conjunto de países funciona, que é independente da existência de cada um. Então, para dar uma ideia, eu acho que a gente tem que apelar um pouco para o passado e para o geral. Simplificando ao máximo, existem, podemos falar em três tipos de sistemas de países. Quer dizer, três maneiras como um conjunto de países se relacionam uns com os outros e exercem a sua soberania, o poder, etc., e as relações de comércio com os outros. Isso depende do número de países que, digamos, têm uma capacidade de afetar o sistema como um todo. Países que têm ou poder, ou que têm liderança, ou que têm uma posição no terreno, uma posição espacial tão importante, que tudo o que eles fazem afeta todos os outros países e a maneira como eles se relacionam. Então, você pode ter um, dois ou mais de dois países com capacidade de ação sistêmica, quer dizer, de afetar todos os demais. São países, digamos assim, os mais importantes. São os mais importantes, exatamente essa importância, porque quando eles se mexem, o mundo se mexe também. Quer dizer, a diferença é entre um elefante e uma mosca dentro de uma geladeira, de uma pistaleira. Evidentemente que cada movimento, a importância do elefante não está em outra coisa, a não ser a sua capacidade de mexer com tudo. Então, você tem um sistema em que um único país detém essa capacidade, nenhum dos outros é capaz de afetar o sistema em geral, e ele também não é afetado nas suas capacidades básicas e mais importantes por nenhum outro país. Então, esse é um sistema, alguns chamam de sistema hegemônico, um sistema imperial, você tem um império que mais ou menos comanda, e supõe-se que, basicamente, ele afeta o sistema, afeta todos os países, mas não é tão afetado pelos demais. Você tem um sistema polarizado. Eu posso dar, exemplo, o Império Romano era um império, o Império Britânico era um império. As coisas não se aplicariam no dia de hoje, porque esses impérios, eles tinham um mundo deles, eles eram o mundo todo. Quer dizer, fora deles, existiam outros países, mas não tinham a ver com eles. Que era o caso, tanto do Império Britânico, que ele não comandava o mundo inteiro, podia até, uma expressão que se dava para dar a importância do Império Britânico, é que o sol nunca se punha. De tantos territórios que tinha. De tantos territórios espalhados em diferentes fuzos e tal. Mas a outra coisa é o sistema polarizado, que é um exemplo claro, é a correlação de forças, a polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética durante toda, digamos, uma boa parte do século XX. Então, aí, você tem apenas dois países, duas entidades, cada um, mas aí, em geral, quer dizer, no caso específico dessa polarização, ela existiu na Grécia, por exemplo, entre Esparta e Atenas, ela existiu entre os Estados Unidos e a União Soviética, e, nesse caso, cada um desses países, ele afeta o sistema como um todo, mas ele afeta mais um conjunto de países que faz a sua... A sua área de influência, a sua esfera de influência. Então, nós tínhamos dois impérios, digamos assim, mas ele não era império porque eles não tinham essa faculdade de serem os únicos a afetar todo o sistema, digamos que eles eram um subimpério, digamos assim. E você tem... Quando você tem mais de dois, é o que se chama de um equilíbrio entre potências. Pode ser três, pode ser... A partir de dois, você despolariza, já não é mais polarizado, então é uma outra coisa. Então, você tem um conjunto maior, três ou mais, que aí são capazes de criar também coalizões, alianças, etc. E eles, no seu conjunto, são capazes de afetar todo o sistema. Cada um deles pode afetar mais ou menos o sistema, mas não de uma maneira... Isso que, durante muitos anos, se chamou, sobretudo no século XIX, o chamado conserto europeu, o conserto das nações. A Europa sempre achou que o mundo era... Se limitava ao continente europeu. O conserto das nações europeias, que, na verdade, eram quatro ou seis, dependia das configurações. Esse sistema, eu, pelo menos, costumo chamar de um sistema de equilíbrio entre potências, porque ele não se baseia... Nenhum das potências tem, por política, dominar todo o sistema. É uma política negativa. Cada uma delas tem por objetivo impedir que alguém... Se sobressaia. Se sobressaia e se imponha em todos os outros partidos. Então, vão se formando alianças. Cada vez que um se sobressai, os outros se unem contra. Ou então, formam-se isso. É claro, o perigo de uma situação dessa é você quebrar esse equilíbrio, criando, por exemplo, dois blocos. Porque aí eles passam a se polarizar, etc. Então, o que acontece hoje no mundo é que, como se eu ia desesperar, não é nenhum desses três. Os três modelos não se aplicam exatamente. Eu diria, essa é uma expressão que eu normalmente uso para situar, que nós estamos em um sistema em transição. Só que não é como... Transição não pode ser lida do ponto de chegada. Ela é lida nem só do ponto de partida. Ela não chegou lá e não saiu daqui. Então, está com o pé nas duas... Quer dizer, ela está com o pé na antiga polarização, que foi o que veio antes, nos Estados Unidos e na soviética, mas ainda não está numa outra situação. Como é que... Que poderia ser, digamos, teoricamente, se for pensar teoricamente, o que é que pode vir depois? Ou é, ou se vai para um equilíbrio. Quer dizer, então, surgem mais de duas potências que se sobressaem nesse sentido e que mais ou menos dominam cada um do seu bloco. Ou então, apenas duas. Quer dizer, teoricamente, um sistema que está em transição para ir para um dos três. Ele pode voltar, porque... Quer dizer, não voltar. Voltar não volta, mas vai para uma nova polarização. Por exemplo, hoje, muitos autores e, em geral, jornalistas, digamos assim, pensam que haverá uma nova polarização entre os Estados Unidos e a China. Isso é mais ou menos inevitável. É o mais consensual. Não, não é o mais consensual. Não? Não. Depende. Eu acho que na área de estudos internacionais, de estudos mais de estratégia internacional, equilíbrio, etc., etc., a ideia é que durante muito tempo os dois vão conviver. E vão ou conviver num sistema de equilíbrio em que dois países sobressaem, mas os outros são também necessários. Seria mais aquele modelo das potências, das diversas potências. Exatamente. Vamos supor, acaba-se hoje com o FMI e se extingue o dólar. O que será da China? Ninguém sabe. Provavelmente não vai sobreviver assim tão com o crescimento, porque as coisas estão interligadas. Imbricadas. A economia chinesa e americana. É, exatamente. Eles precisam de dólar, por exemplo, para comprar soja no Brasil, para comprar petróleo no Brasil. Enfim. Então, as coisas não são assim tão fáceis de prever. Eu acho que essas duas ideias estão aí. É que a ideia de uma nova polarização tem duas coisas a favor dela. Uma é a inércia. Então, o mundo acaba, mas a gente continua pensando como ele era antes. O modelo anterior continua... continua vigindo, ou vigindo ou vigendo? Vigindo. Continua em vigência, não somente na realidade, mas na cabeça das pessoas. No esquema mental das pessoas. É. As pessoas... Eu me lembro, enfim, no início dos anos 90, quando acabou o mundo soviético, quando acabou a polarização, discutindo esse assunto, eu sempre dizia, bom, o que está acontecendo é uma despolarização. Enquanto que imediatamente algumas pessoas já diziam, não, mas vai haver... vai ser Japão, vai sobrepujar os Estados Unidos, vai haver uma polarização do Japão nos Estados Unidos, uma coisa... É, uma coisa que se dizia muito nessa época, que hoje se esqueceu, essa previsão equivocada de que o Japão seria a segunda potência e iria comprar tudo nos Estados Unidos. É, outros pensavam que haveria três ilhas, assim, estanques, completamente separadas, haveria a Europa, seria uma ilha, a outra ilha seria o continente americano e outro seria a Eurásia, provavelmente capitaneada pela Rússia na época. É. Porque você não podia imaginar naquela época que quem fosse destacar em tudo isso fosse a China e não a Rússia. Ou que, digamos, o desfazimento da Rússia fosse tão rápido. Então, ainda, essas ideias ainda estão aí. Agora, naquele momento, justamente, da mudança, porque quando o fim da União Soviética, do sistema, dos seus satélites, não é? que você estava mencionando, surgiu a teoria do Fukuyama, do fim da história, de uma podada, seria quase com a substituição, como você disse, pelo único império. Quer dizer, é um só padrão. Isso se desfez com relativa rapidez, porque outros atores foram entrando. como você vê a questão justamente da continuidade da supremacia norte-americana, na medida em que ela tem essa questão de um exército, por exemplo, as forças armadas que são muito maiores do que a segunda, as forças armadas que são as chinesas, pode-se dizer, até quase todas as outras somadas não equivalem, e assim por diante, em outros parâmetros também. Então, como fica essa questão da continuidade do prevalecimento americano? Olha, essa prevalência hoje, ela é bastante limitada. Quer dizer, os Estados Unidos já não ditam, acho que talvez uma das últimas, uma das últimas coisas completamente no lateral, quer dizer, não completamente, mas foi agora a nomeação ou a eleição do novo presidente do Banco Mundial, que o Banco Mundial agora... um coreano de ascendência, aliás, um americano nascido na Coreia. Nascido na Coreia. Então, os Estados Unidos já haviam um movimento, surgiram candidaturas, etc, 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 e eles conseguiram passar o seu candidato. E a próxima eleição não vai mais ser assim. por boas e por mais razões. Mas eu acho que se pode dizer dos Estados Unidos, uma coisa que se dizia muito sobre o Brasil, meio em tom de brincadeira, quer dizer, por que o Brasil está sempre à beira do abismo e não cai? Porque ainda não criaram um abismo tão grande capaz de caber o Brasil. Eu acho que vai levar muito tempo, muitas décadas, para se criar um abismo tão grande que seja capaz de conter... Não se conteve a União Soviética, a União Soviética, sim, mas a Rússia, que é a sua, digamos, herdeira, não conseguiu ainda encontrar um buraco em que ela afundasse completamente. Então, eu acho que isso leva décadas. Em segundo lugar, o candidato, digamos, a sobrepujar os Estados Unidos, que provavelmente vai superar em termos econômicos, de tamanho da economia, mas não em riqueza. porque um país é rico dependendo de quanto existe de riqueza por pessoa. E, no caso da China, ainda está, em termos de riqueza, bem atrás do Brasil. Bem atrás do Brasil. A questão é que o volume global permite uma grande movimentação de dinheiro, mas esse dinheiro faz falta internamente. Enfim, tem uma série de complicações. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que existe na China, hoje se pode ver isso com cada vez mais clareza, um, digamos assim, um racha. Que, evidentemente, como tudo na China, não é absolutamente transparente, entre outras coisas, porque existe um enforço deliberado e uma espécie de consenso de que esse racha existe, mas que não deve prevalecer, que deve-se de alguma forma manter as diferenças, mais harmonizá-las. Então, essa ideia é posta em prática e ela cobre esse racha. Mas acontece que, sobretudo, na China existem mais de uma opinião. E entre elas é, vamos já ultrapassar os Estados Unidos, jogar tudo nisso e começar a exercer o poder político, etc., acima dos Estados Unidos, os outros dizem, não, de jeito nenhum, outros dizem, para a Magana, entende? Então, é isso que, entre outras coisas, por exemplo, explica recentemente a defenestração de um candidato ao órgão supremo de poder, não à presidência, mas sim ao comitê permanente do bureau político, do conselho político do Partido Comunista, que é quem de fato governa o país, quer dizer, quem de fato governa o país, mas o Estado existe, o partido existe, o governo existe e tudo isso conta, não é? Agora, aí há uma questão que chama atenção é o fato de que o que eles chamam de soft power, quer dizer, o poder simbólico, porque falava antes dos Estados Unidos, os Estados Unidos continuam como grande centro simbólico, não é só Hollywood, é toda a indústria cultural, ela continua sendo norte-americana. Então, no caso da China, assim como de outros potenciais rivais, acho que há um hiato muito grande de que haja uma exportação cultural, exportação nesse sentido da indústria cultural, que continua, mesmo a Europa que foi também tomada pela indústria cultural norte-americana. Então, como que vê essa questão que eu diria que é mais simbólica, quer dizer, soft power, quer dizer, como a médio prazo uma potência qualquer fora dos Estados Unidos que pudesse realmente as pessoas, por exemplo, no Egito ou no no Paquistão, saindo às ruas, cantando a música desse país, assistindo os filmes desse país e tudo mais? Olha, eu acho que a gente não pode restringir toda a questão do soft power ao mundo da cultura, entendido como nós entendemos com a comunicação, a arte, a literatura, etc. Porque o importante no conceito de soft power é que é um poder que não se exerce nem através da riqueza e nem através da pura força, mas é mais da influência. Então, é claro que essa influência cultural ela é um instrumento muito forte de soft power desde que esteja ligado a uma, digamos, a um política de influência. Agora, essas coisas nascem muito rapidamente. Por que será que hoje se considera que o Brasil está entre as quatro, cinco maiores potências, coisa que nós sabemos que não estamos? Por quê? Entre outras coisas, graças ao Lula. O prestígio que ele projetou, a ideia que ele projetou de um Brasil mais harmonioso, mais... Inclusão social? É, com mais justo, procurando mais etc. Essa ideia ela fez muito mais pela posição do Brasil no conserto dos países do que toda a nossa economia. porque se você for comparar com os demais países emergentes, o Brasil é um, digamos assim, frágil quinto lugar. Porque ele tem um crescimento muito menor. O crescimento do Brasil, hoje nós temos os Estados Unidos em queda livre, isso, aparentemente, que tem um crescimento hoje igual ao que o Brasil teve no último ano, sendo que há dois anos atrás foi zero. Então, esses últimos dez anos o Brasil tem crescido bem abaixo da média mundial. A economia do mundo cresce e o Brasil cresceu menos. Um pouco menos. Um pouco menos do que isso. E continua assim. E na década anterior o Brasil cresceu sempre acima da média mundial. dizer que o Brasil, digamos assim, tinha crescimento para dar e vender. Era um pouquinho, mas tinha. Então, não é o crescimento. Não é, digamos, é claro, existe um aspecto importante do nosso soft power é a estabilidade de política econômica. Mas isso também é uma coisa que muda de um dia para o outro. Então, veja bem, assim como o Brasil se projetou com soft power sem, mas se nós fôssemos pensar, a música brasileira já não é tão bem sucedida. O nosso cinema em termos internacionais capenga, o nosso futebol está cada vez pior. Então, o nosso soft power não está repousando nisso. Bom, professor Guilhom, eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje porque o nosso público realmente ficará muito satisfeito com as suas ponderações sobre o sistema internacional, acho que esclareceu muita coisa, então eu queria agradecer a sua estada no programa hoje aqui. Eu que agradeço, foi um prazer, foi um grande prazer. E convido então a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto